A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a habilitação de uma candidata com deficiência em concurso para juíza no Tribunal de Justiça da Bahia. A candidata foi aprovada nas duas primeiras fases, mas a banca a excluiu do concurso por entender que a condição dela não se enquadraria no conceito de deficiência física prevista no decreto que regulamenta a lei sobre a política nacional para a integração da pessoa com deficiência. O Tribunal de Justiça baiano extinguiu o mandado de segurança da candidata por entender que a via processual era inadequada, pois os documentos juntados não eram suficientes para demonstrar direito líquido e certo. Seria necessário realizar perícia para atestar a deficiência física. No STJ, o relator do Recurso Ordinário, o ministro Herman Benjamin, explicou que, de fato, o mandado de segurança não é o adequado para discutir a decisão da banca sobre a existência ou não da deficiência. No entanto, ao dar provimento ao recurso, o ministro destacou que ela teve a deficiência física reconhecida em outros concursos e diversos atestados médicos comprovando a doença hereditária. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator e reconheceram a ilegalidade do ato administrativo que havia excluído a candidata, restabelecendo a habilitação e classificação dela na cota reservada a pessoas com deficiência.